banjo emerson brasa dourado caixa de 9 lançamento exclusivo emerson brasa para você tá comprando na minha loja virtual outro banjo aqui natural cor natural madeira também lançamento exclusivo emerson brasa se encontra na minha loja virtual www emersonbrasamusic.com.br banjo caixa de 8 da oliver beleza banjos é em marfim beleza se banja que você pode estar encontrando a minha loja virtual banjolin banjolin pequenininho você pode pode estar encontrando a minha loja virtual e o banjo de 8 cordas lançamento exclusivo emerson brasa também banjão de 8 cordas pra você aí tá encomendando na loja virtual beleza galera é isso aí emerson brasamusic.com.br valeu